Olá pessoal, Tônio Rodrigues além da notícia. No vídeo de hoje nós vamos trazer dois assuntos que são extremamente novos aqui para a pauta do YouTube. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o recuo do centrão, as forças antagônicas ao novo Brasil, que quer ressurgir desse Brasil medieval, desse Brasil do atraso, representado pela grande maioria daqueles políticos que integram o Congresso Nacional, a Câmara Federal, o Senado da República, que é um Brasil antigo, aquele Brasil que a gente pensava que tinha sepultado ao eleger a grande maioria dos deputados e senadores. Mais de 50% são novos, são renovados, mas infelizmente continuam a praticar as velhas ações. Eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações para que, evidentemente, possa receber informações de vídeos futuros. Mas não esquece, tá? Deixa o seu gostei para que você, claro, possa qualificar o nosso vídeo. É porque o clima hoje está nublado aqui, né? No Nordeste é assim, interessante, começa a chover, aí muda tudo, né? Só não muda a concepção da grande maioria das pessoas, né? A grande maioria das pessoas, os governantes principalmente, ficam se maldizendo, se reclamando, falta tudo no Nordeste, falta disposição para o trabalho da parte dessas pessoas que estão no poder, porque com tanta chuva, que está chovendo desde dezembro, pessoal, já deveríamos ter melhores condições ao longo de muito tempo, e aqui só se fala em seca. Com tanta chuva só se fala em seca, infelizmente. Eu poderia até depois fazer um vídeo especificamente sobre isso, eu acho que eu vou fazer isso. Mas vamos lá. O Centrão fez muita lambança ao longo do primeiro semestre. Inteiro. O Presidente da República apresentou três projetos impactantes e importantíssimos para mudar a realidade brasileira logo nos seus primeiros dias de mandato. Vou aqui enumerados. Primeiro de tudo, a reforma administrativa do governo federal. Reforma administrativa, que é aquela MP 870, né? Vocês já têm uma noção bem clara sobre ela. Ela transforma a presidência da República, a MP 870. Ele também apresentou o projeto da reforma da Previdência, que ela traz uma nova realidade para a economia brasileira, permitindo ao governo que economize recursos e garanta mais dinheiro para a saúde, para a educação, para a assistência social, para os setores de amparo à população mais pobre. E também apresentou o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mas tem uma coisa muito mais interessante que foi feita pelo governo federal, governo Bolsonaro, logo ao assumir. E muita gente se pergunta, mas o que foi que o presidente fez até agora? No meu ponto de vista, a primeira coisa mais importante que o presidente fez, mudando bem aqui a posição da câmera para diminuir o impacto tudo. Bom, a coisa mais importante, primeiro, que ele fez foi realmente colocar técnicos especialistas nos postos-chave, nos escalões mais importantes da República. Na Justiça, um juiz. Na Saúde, um médico. Na Ciência e Tecnologia, um cientista. Um astronauta, gente. Olha, na economia, um economista. Uma pessoa que teve como orientadores, como professores, como mestres, 14 prêmios Nobel, que é o ministro Paulo Guedes. Sinceramente, eu acho que está na hora da gente ponderar sobre a importância que tem esse momento para a República Brasileira. Esse pessoal do Centrão fazendo chantagem, querendo romper. Imagina um camarada como o Rodrigo Maia. Não vou nem falar sobre suas origens políticas, mas veja bem o seu comportamento. Veja bem o que é que ele fez, o comportamento que ele teve de adulador, de bajulador, para chegar novamente à presidência. Primeiro, para chegar na primeira vez, lá como presidente inicialmente. Quando caiu Eduardo Cunha, ele era vice-presidente. Vice-presidente do Eduardo Cunha. Em seguida, se consolida e se reelege nas barbas do Michel Temer. E agora consegue o apoio do Onyx Lorenzoni, que é do seu partido, para ficar no poder. Mas houve o recuo. Quando ele viu as manifestações, quando ele viu o impacto da população, que todo mundo realmente se manteria firme, aí começou. disse, não, nós vamos realmente colocar até sábado, dia 25, sexta-feira e tal. Nós vamos colocar, sábado a gente já tem uma resposta para dar para a população. Vamos colocar a medida provisória, 870, para votar, que é a reforma administrativa do governo federal. Vamos redimensionar a máquina administrativa do governo, reduzindo o número de cargos, diminuindo os gastos da máquina com pessoal, com despesas de manutenção e tal. Vamos colocar para votar. E até o final desse semestre, antes do recesso, a gente vota a reforma da Previdência. É um compromisso que eu tenho com o povo brasileiro. Que conversa fiada é essa, rapaz? O cara estava fazendo chantagem outro dia. Na segunda-feira mesmo, ele estava num almoço no exterior, anunciando para empresários estrangeiros que iria colocar uma outra proposta de reforma da Previdência para ser votada no plenário. Aliás, impactando nas comissões para depois levar para o plenário a fim de confrontar o governo federal e propondo a implementação de um parlamentarismo branco para emparedar o Presidente da República. Para agora vir dizer, depois que o povo resolveu se manifestar, que não, que não era nada disso, que o Presidente que está querendo emparedar o Congresso, que conversa fiada, para ver o comportamento destes elementos como são perdulários. Eles são daqueles elementos que guardam o dinheiro embaixo do colchão, se trancam dentro do quarto para ficar contando o dinheiro. Contando o dinheiro. Como são perdulários esses elementos do central? Eles são do comando delta, eles são os elementos do consórcio perigoso do Brasil. Foi bem, e aí vem essa história de recuo agora, o que é muito importante realmente que haja esse recuo, porque demonstra que, de qualquer modo, mesmo na base da pressão, há uma possibilidade de negociação. Mas também é preciso que haja a compreensão de que as pessoas, mesmo assim, irão para as ruas. E essa história de que há uma pauta dispersa, como eu vi, o senhor Arthur Duval, do canal Mamãe Falei, o senhor Lobão, o cantor Lobão, que a pauta das manifestações é muito dispersiva. Cada um tem a sua pauta, Lobão. Você, por exemplo, tem a sua, eu tenho a minha. Eu tenho, por exemplo, três pontos que eu considero por demais importantes e que acho interessantes demais o governo atacar e resolver. O primeiro de tudo é a liberdade de expressão, as pessoas poderem dizer o que pensam nesse país. Como eu, por exemplo, que sou jornalista e aqui no meu estado, aqui no estado do Piauí, como de resto acredito que a grande maioria dos profissionais de imprensa do Nordeste é proibido de dizer o que pensa, ou proibida, desculpe a grande maioria, de dizer o que pensa. No Nordeste, é verdade, tem que agir como cronista social, sair segurando o gravador, o microfone na boca de governante, principalmente se o estado for governado pelo PT, como é a grande maioria dos estados do Nordeste. Lamentavelmente. Quem não faz, quem não aceita fazer esse papel, como eu, é banido da imprensa, é proibido, entra numa lista negra, no índex da mídia mensaleira aqui do Nordeste, caso do Piauí, que vive às custas da coordenadoria de comunicação ou das secretarias estaduais de comunicação. Então, liberdade de imprensa a minha primeira pauta junto ao governo Bolsonaro. É o fim do mensalão da imprensa. A segunda pauta é o combate à corrupção, à roubalheira, infeliz roubalheira. Sabe por quê? Para que a gente tenha universidades melhores, universidades públicas para o povo pobre. Porque hoje, o que é que acontece? Quem vai para a universidade pública são os estudantes das escolas particulares, o cidadão passa a vida inteira estudando. Vou dar um exemplo para você, Lobão, e para você, Arthur Duval, do Mamãe Falei. Estudando aqui na melhor escola do Piauí, o Dom Barreto, ou então no Diocesano, ou no Colégio das Irmãs, ou nas escolas particulares do Colégio SEV, que é do secretário de Fazenda, ou do pai do secretário, eu não sei, do Nazareno Fonteles, que foi deputado federal, é do PT. São as melhores escolas particulares. Aí ele termina o ensino médio, faz o vestibular, já entra de sola. Lá na Universidade Federal do Piauí, ou na Universidade Estadual. E o coitadinho que estuda lá na Unidade Escolar Freitas Neto, lá no... pra cular assim, por um do Dirceu Arco Verde, ou lá no... pra cular no Mucambi. Sabe quando é que ele vai estudar na Universidade Federal? Nunca! Ele vai entrar numa faculdade particular se o pai tiver condições de financiar no FIES, pra ficar no meio desses 62 milhões de endividados, que hoje estão no SPC ou Serasa, como egressos dos governos Lula e Dilma. É por isso, pra acabar com essa corrupção. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão na escola pública do estado do Piauí são geridos por uma Rejane Dias dessa aí, por um Elton Dias desse aí, porque tá aí os escândalos, 300 milhões de reais investigados pela Polícia Federal, na Operação Topic, da merenda escolar, do transporte escolar, uma pessoa que é deputada federal, secretária de educação, ex-secretária, vai pra tribuna pra dizer golpe. Imagina se ela fosse dizer uma expressão por inteiro. Os horrores que não se iria ouvir de uma pessoa como essa. É contra a corrupção, minha pauta. E também por reformas que venham a gerar empregos, porque eu adoro quando as pessoas estão trabalhando, tendo renda para sustentar suas famílias com dignidade, e não venham a precisar de políticos infames como os políticos do PT, que levaram esse país à miséria em que ele se encontra atualmente. Se talvez esse recuo, essa conversa fiada do Nho e o Botafogo, também seja uma forma de tentar dispersar a manifestação prevista para o dia, agora, 26 de maio, que é domingo, em todo o Brasil, em Teresina, a partir das quatro da tarde, lá na Ponte Estalhada. Ok? Então é isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e faça a sua pauta. Questione, entendeu? Você é um cidadão brasileiro, você tem direito de querer um país melhor, um lugar melhor pra você, pros seus filhos, pra sua família, e de que vale um homem, de que vale um ser humano que não pode lutar por um lugar melhor para viver. Tony Rodrigues, Além da Notícia, um grande abraço, muito obrigado, valeu!